Estamos em contato com a secretária Eliana Unaim porque a cidade vive uma nova alta de contaminações e conforme o decreto municipal, atingido o percentual que nós atingimos hoje, pela segunda vez na semana, dá margem para que, batido isso cinco vezes no período de sete dias, lockdown é o que está no decreto. Eliana, o município, o comitê estudam alguma medida para evitar essa situação do lockdown, alguma medida restritiva para evitar uma tragédia maior ou nós estamos na base do apelo da Reza Brava para dar aos céus alguma solução? Nós não temos mais medidas a serem tomadas, porque nós somos, com certeza, o município que mais procura casos, que mais vai atrás, que mais testa, e com isso a gente realmente vê um número crescente de pessoas, principalmente as pessoas sintomáticas. Olha aí, batendo quase 30%. Então, os nossos, para decretar lockdown, nós vamos cumprir aí os índices previstos. Tendo esses índices, nós vamos realmente decretar. Hoje, é um recorde no número de pessoas, 281 pessoas positivadas. Nós tivemos lá no auge, antes de decretar o outro lockdown, 248. Foi o nosso número máximo. Essa semana, a gente já teve, a semana passada, 253 e agora 281. E a gente, é importante ressaltar, o lockdown, nós saímos de 250 pessoas, 248 contaminadas, passamos para 45. Nós saímos de 247 pessoas internadas para 40 pessoas internadas. Então, o lockdown, ele provou para a gente que ele é extremamente efetivo. Agora, não temos outra medida. E a medida, eu estava ouvindo vocês como será, será no modelo que foi o outro, porque o outro foi um modelo totalmente de sucesso. Não tem outra medida. O que nós temos? Vacina. Vacina a passos muito lentos. Hoje, acabei, tem um artigo do, acho que é a maior epidemiologista, a maior autoridade no país, que é o doutor Gonçalo Vestina, que ele disse que as pessoas que morrerem a partir de agora, a culpa está no Palácio do Planalto. Porque era, tinha uma previsão que até maio, toda a população brasileira estaria vacinada. E isso não ocorreu. Então, a responsabilidade é uma só, né? É de quem não efetuou essa vacinação. Então, enquanto a vacina não chega, né? Para a gente, nós temos que tomar medidas de isolamento social, que é o único caminho. A população não consegue entender, né? Quando a gente reabre as atividades, que a gente tem que ir com muita cautela, fazer aquilo só que é necessário, né? A população volta, né? A gente entende a dificuldade, com uma ânsia total a todas as atividades, né? Inclusive, as atividades aí festivas, né? E esportivas, que dão um trabalho enorme para a gente, né? Está monitorando isso em todas as classes sociais, a gente percebe isso, né? E aí está aí o resultado de tudo isso, né? Doutor Eliana, mas vamos... O local é a população. Bom, vamos fazer o seguinte, né? Agora, porque muita gente ficou muito confusa, né? Porque ocorreram aqui várias medidas, né? Ora, eram medidas coloridas, né? A tal da cor vermelha, a faixa vermelha, depois surgiu até a fase roxa, aí veio a fase transitória, a fase mais restritiva, então depois veio o lockdown, então as pessoas ficam muito confusas, né? O que é o lockdown, por exemplo, de uma semana? O lockdown é fechar supermercado, ônibus não circula, é uma semana de supermercado fechado, ônibus não circula, quer dizer, só abre a farmácia e o que mais? E consultório médico? O que abre? O que funciona se tiver que aplicar o lockdown? Serviços de saúde, né? As farmácias, quando a gente fez o lockdown, a gente fechou por alguns dias só os supermercados, né? Isso a gente sabe que não dá certo, porque o fluxo é muito grande, né? Então os supermercados devem ser mantidos abertos, né? Mas inclusive... Quer dizer, o supermercado não vai fechar, então não é lockdown, o supermercado, ou ele fecha três dias, se for fechar sete dias, então ele fecha três dias e os outros quatro dias fica aberto, ou não, ou o supermercado, farmácia vão ficar abertos? O mesmo modelo que foi o outro lockdown, o mesmo modelo, né? A gente não tem motivos para fazer nada diferente, porque a gente viu que foi efetivo da maneira que foi feita, né? Agora, o transporte público é algo extremamente que a gente tem realmente que suspender, né? Porque se a gente não suspende o transporte público, né? A mobilidade das pessoas, ela continua da mesma forma, né? Então a gente sabe que ele tem que ser realmente, porque ele é efetivo, né? E a gente fazer o diminuição pelo menos por três, quatro dias e manter só as atividades extremamente essenciais, né? Que são os serviços de saúde, né? Não dá para ficar um período maior fechado, principalmente supermercados, né? E afins, por conta do desabastecimento como um todo, né? Mas são situações, né? Que nós não gostaríamos de estar fazendo, né? Mas nós não podemos, né? Pactuar aí óbitos de pessoas, né? A gente sabe, como a gente repetiu agora na live, que é um número muito grande, né? Doutor, não tem data nenhuma acertada? Data nenhuma tem para... Quem vai definir isso, né? Quem vai definir a data são os indicadores, os índices. E eles começaram a mostrar que isso não tarda a chegar. É aquilo, né, Madal? Olha, vamos na hipótese de repetir esse índice, né? Mais dois dias para dar três seguidos. Então, quinta, sexta, sábado, a partir de domingo, poderia ser decretado o lockdown. Não repetindo essa sequência, cinco dias no intervalo de sete. Já estamos no segundo dia. E é imediato? Então, bateu... Essa pergunta é boa, Ernesto. Eliana, bateu o que está no decreto? É imediato? Em 24 horas fecha? Como que o comitê pretende trabalhar? É imediato, tá? É imediato. Bateu de manhã. Nós avisamos e no dia seguinte começamos a fazer lockdown. Começam as restrições. Por quê? Porque a gente está avisando, entendeu? Sim, os alertas existem. Olha, vamos programar. Não. Nós estamos avisando diariamente, né? Então, a população está aí atenta em relação a isso. E seria... E todos estão atentos. E seria uma semana fechada. Seria exatamente isso. Uma semana. Sete dias. Prorrogável. Então, o que nós temos que fazer é o seguinte. As pessoas, deixar tudo preparadinho, né? Para evitar que tenha também muita coisa, né? Armazenar sua casa ou pouca coisa. Então, é sempre deixar aí a situação mais ou menos garantida aí por sete dias, né? Inclusive, as panificadoras também fecham, né, Doriana? Fecha também? Tudo, né? Nos primeiros dias, né? Como ocorreu na outra vez. E semelhante, tá? Não fecha pelos sete dias, né? Porque não tem condições de ser feito isso, tá? É, a gente já conhece as regras, então, né? Vai se repetir o que foi feito em fevereiro. Três, dois, três dias de supermercados, padarias fechadas, né? E depois se abrem setores essenciais, mas os demais permanecem fechados. E a retomada disso, Eliana, é tal como o Ribeirão Preto fez? Ou isso ainda está em estudo? Quer dizer, fez o período sete dias, na segunda reabre, na condição em que estamos hoje? Por exemplo, né? Dentro dessas regras. Ou vai ser também aquela reabertura gradual, agora é delivery, depois é drive-thru, ou não? Reabre, tal como estamos hoje? Não, com restrições, vai reabrindo. E vai depender muito dos números, né? Vão ser avaliados também os indicadores, né? Se você começa a reabrir e continua a manter os números altos, né? A gente retoma tudo para trás de novo. Mas não vai, ó, acabou, volta tudo. Aí o decreto vai trabalhando novamente, né, sequencialmente, né, com uma graduação para poder garantir um retorno, mas também garantir, né, que não haja transmissão. Agora, Torreana, o prefeito Edinho Silva tentou um contato com os prefeitos da região, porque tem situações aqui de cidades que estão muito pior que Araraquara. São Carlos, por exemplo, é pior que Araraquara. Tem muito mais contaminado de Araraquara do que Araraquara. E o prefeito lá está defecando um monte, né, para tudo. Para ele, ó, fechou com o governo, com o presidente da República e se ferra o resto, né? Então, quer dizer, a gente fecha tudo aqui e São Carlos continua naquela pasmaceira, né, mandando, inclusive, seus pacientes para cá, né? Então, eu pergunto, o prefeito tentou um diálogo com os prefeitos regionais? Quer dizer, fechar, fechar. Araraquara, Mérios, Santa Lúcia, Rincão, Gavião Peixoto. Quer dizer, num raio de 100 quilômetros aí, as cidades ao derredor deveriam adotar a mesma medida. Tentou esse contato ou não? Temos hoje uma reunião agora às 10h30 com todos os prefeitos da região para um novo diálogo, né? Uma nova ação conjunta, né? Vamos ver qual será a resposta, né? Ah, bom, então é isso que eu aguardava, né? Que o prefeito de Araraquara, que é o prefeito junto com o de São Carlos, que, na verdade, são as duas cidades maiores da região, eu acho que tem que coordenar isso, né? O seu prefeito de São Carlos, vê se tem a vergonha na cara, viu? E senta realmente para conversar seriamente, tá certo? Porque nós precisamos ter aí uma medida decisória, porque não pode ser possível, né? Porque você revolta o comerciante aqui de Araraquara, dizendo, ó, mas esse cara de São Carlos não faz nada, quer dizer, os nossos consumidores estão saindo aqui de Araraquara, vão comprar lá em São Carlos. Nós estamos perdendo o consumidor aqui, eles vão lá porque São Carlos tudo aberto. E os negros se arregaçam de, logicamente, ter aí condições de vida, né? Quer dizer, é uma situação que se dane, manda doente para cá. Prefeitinho, sem dúvida nenhuma, irresponsável. Então nós temos que chegar lá e cobrar desses prefeitos. É de América, de Santa Lúcia, de Rincão, viu? Onde estão fechados aí com o governo federal. Então tem que ter a vergonha na cara de fazer um trabalho, logicamente, em conjunto. E não simplesmente uma situação como essa Araraquara paga caro e o resto simplesmente dançando a valsa, né? E o Avião Peixoto ontem, manda, tinha paciente em UTI móvel, né? O veículo parado em frente à unidade de saúde com gente internada dentro, né? E qual é a medida que se toma? Nenhuma. Fica esperando Araraquara tomar. É uma coisa impressionante a resistência dos prefeitos, dos pequenos municípios. Vão cobrar São Carlos, que é um grande centro, tem muito a contribuir. Claro que vamos cobrar. Mas os pequenos municípios também têm que entender que não tem um leito disponível e não toma nenhuma medida. Fica só no bem bom, porque é amigo do dono do mercado, é amigo do dono da loja, do posto, e não quer tomar essas medidas. Eliano, uma última pergunta bem objetiva. Ontem no boletim apontou-se 98 confirmados em UTI, um número altíssimo, né? Dos maiores que a gente já viu em todos os boletins que a gente vê. No entanto, o índice de ocupação está em 87%. Houve ampliação de oferta de leitos de UTI? Tem mais no rol da contagem, Eliana? Quando a gente vê a UTI SUS é 100%, né? Esse número cai por conta do número de leitos do privado, né? E o privado sempre tem um número maior, então é por conta disso e a gente tem que computar a taxa de ocupação do município como um todo. Quer dizer, mas os leitos de UTI nesse momento, de público, está perto de 100% ou já em 100% de ocupação? Já em 100%. Todos os leitos de UTI do nosso hospital de campanha estão lotados, tá? E da Santa Casa também e do EAB também. Só tem UTI em Araraquara, essa é uma informação importante para quem tem plano de saúde, né? Acho que essa informação tem que ficar clara para as pessoas entenderem o que pode custar o churrasco do fim de semana, o que pode custar o encontro de cerveja com os amigos, pode custar você puxar o ar e não ter onde te entubar. É isso, resumidamente. Obrigado, secretária Eliana Naim. Tenham todos um bom dia. Muito obrigada.